A chuva durou pouco mais de uma hora, mas causou muitos transtornos. Algumas ruas ficaram assim, completamente alagadas. Neste cruzamento na avenida Doutor Lamartine, na Vila Chaúde, muitos motoristas preferiram não arriscar. E talvez tenham agido certo, porque este condutor, olha, teve que descer do carro e empurrar o próprio veículo. No centro da cidade, este carro, que estava estacionado na rua João Rabelo de Mesquita, acabou rodando e bateu nas caçambas de lixo e também na traseira deste caminhão. O capu do veículo ficou danificado. E olha, nós estamos no estacionamento de um supermercado, de uma rede de supermercados aqui no centro de Catalão. E olha só como está a avenida Raulina Fonseca Pascual. Parece mais um piscinão de ramos. É claro que a chuva vem para beneficiar, mas também a cidade tem seus problemas de infraestrutura, o que acaba causando muitos transtornos, muitos problemas para os motoristas e os pedestres que passam por aqui. Ali formou uma cachoeira, praticamente uma cachoeira ali no córrego, olha. Os carros vão passando, a água... É, e nesse outro ponto da Raulina, no cruzamento com a avenida Ricardo Paranhos, O córrego Pirapitinga transbordou. Era impossível passar por aqui.